Senador Paulo Rocha, o senhor tem um projeto aqui, um relatório a apresentar, e a gente pede assim bem brevidade, porque nós estamos precisando de nós na CCJ. Então, o relatório é sugestão número 4 de 2017, não terminativo. Aqueles sugestões que vêm pelo E-Cidadania. Fim do Estatuto do Desarmamento. Autoria o programa E-Cidadania, são muitas pessoas, uma pessoa inicia as outras, continuem, aderem. E o senador Paulo Rocha foi escolhido para relatar. Conceda a palavra ao senador Paulo Rocha para a leitura do relatório. Naturalmente que isso aqui, dada a violência, imagina o senador Romário, lá no Rio, a questão, se nós formos perguntar lá nas bases, a questão de que o cidadão tem que se armar para poder se defender da violência que tem, principalmente lá nos morros, como também essa violência contra o povo, contra o pobre, contra o trabalhador, etc. Mas, mesmo assim, nós aprovamos o estatuto chamado Estatuto do Desarmamento. A mesma coisa também, se você for fazer uma pesquisa, quem é a favor da pena de morte no Brasil, com certeza, esta solução, saída do próprio povo, é a questão da favor da pena de morte. Não é o caso que todos nós sabemos que isso aí, quem sofre é o povo, é o trabalhador. Então, aqui tem uma sugestão que é a questão do Estatuto do Desarmamento. Inclusive, os companheiros da assessoria aqui do Congresso, do Senado, que tem a voz, recebe a voz da cidadania, está cheio de milhares de sugestões nesse sentido favorável a acabar com o Estatuto do Desarmamento. Naturalmente que a gente não concorda com isso e o meu projeto aqui, para ser rápido, que nós estamos nos chamando lá, o meu parecer é que a gente, eu voto nessa sugestão, ante o exposto, voto pela rejeição da sugestão número 4 de 2017 do programa E-Cidadania, que vem, trata-se da questão do Estatuto do Desarmamento, que é um mecanismo importante de controle de violência, motivo pelo qual defendemos a manutenção do Estatuto. Obrigada, senador. Em discussão, matéria. Não havendo quem queira discutir, em votação, senadores e senadoras que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta sessão. Obrigada. 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 Obrigada.